Hoje eu lutei contra as pessoas mais fortes aqui no Kimetsu no Yaba Damage Lair Minecraft Sim, tivemos batalha contra o Yorichi e o Muzan Então assiste o vídeo até o final porque foi muito épico Beleza rapaziada, todo mundo tá junto aqui porque hoje é o dia que nós vai caçar e buscar um certo alguém Vocês sabem quem é, não é? Bora filho, tô doido, tô doido Nossa, não, tá, o cara já me atacou Mano, já começou tudo errado porque o Gabs falou alguma coisa ali Tipo, gritou, o Ebert me atacou e o Vault reclamou Exato, e uma coisa crazy Toda guerra começa assim Cara, eu sei que é o seguinte, o Gabs é o Nii, o Ebert já foi o Nii, também é ainda e tu também é o Nii E eu? Bom, eu quero, eu quero Eu tenho uma estratégia pra você, Vault Ou você vira o Nii ou eu te curo Eu viro o Nii Tá bom, eu confio mais em mim É assim, né? Safe Confio mais em mim mesmo Tá, pode falar, Ebert Cara, é que eu só queria tirar uma dúvida, alguém que consegue ver vida aí, sabe me dizer com quanto de vida eu tô? Tá com 480 Nossa, e eu? Tá com 210 E eu? Tá com 484 Pô, GG É verdade, é verdade E a gente tá bem forte E eu? Você tá com 40 Eu vou aumentar agora É, infelizmente eu não consigo aumentar a vida Não, é aumentar não, mas vê a vida Então, ele já tá começando a aparecer Só que tem um porém Ele aparece depois do dia 100 A gente tá no dia 98 Então vamos ter dois dias pra se preparar Então tipo, não é no dia 100 exato que ele vai aparecer Ele normalmente aparece depois Então a gente tem dois dias pra se preparar e buscar o Muzã Beleza, velho Então fechou Então é isso, galera É nóis, eu vou farmar pra ficar mais forte Eu também, vambora Mas galera, eu tenho uma estratégia pra conseguir derrotar o Muzã A gente tá próximo do dia 100 Mas o dia 100 não é só o Muzã que aparece Também aparece o Iorite Pra quem não sabe, o Iorite é a pessoa que derrotou o Muzã uma vez Ele tem a respiração do sol A respiração mais forte de todas E depois do dia 100 ele costuma aparecer aqui no mod Em casas de Hashira Então quando der o dia 100 eu vou atrás do Iorite Porque volta apenas um dia Então o esquema vai ser eu começar a ir atrás do Iorite Eu acho que ali na frente é a casa de Hashira Então talvez eu possa explorar lá Tá, que com certeza é a casa de Hashira, galera Pode aparecer um Iorite aqui depois do dia 100 Mas ainda falta dois dias Então eu vou aproveitar e vou derrotar esse bicho aqui E vou usar a Demo Art da Nezuko Que ela é muito poderosa contra o Ni Eu acho que eu vou até usar ela contra o Muzã Eu já tô forte ao ponto de derrotar qualquer mob na mão com um tapa Isso é muito forte Uh, eu posso derrotar esse maninho aqui e pegar mais poder Nossa, a Demo Art da Nezuko é muito forte mesmo, cara O bom é que eu vou juntando esses sangues aqui Uh, aqui na frente tem um Tanjiro Bom, eu acho que derrotar ele pode ser uma boa se ele dropar a espada Ah, esse daqui eu não vou dar muito dano nele Nossa, tá, tô combando muito o Tanjiro Tá, eu acho que eu tô derrotando ele Tá, eu derrotei o Tanjiro Não! Tá usando o negócio do sol Tá, tô quase derrotando ele porque ele já tá usando o negócio do sol Uh, derrotei o Tanjiro Boa Mas ele não dropou a espada dele Tá, aqui tem mais um Tanjiro que eu vou tentar derrotar ele Nossa, tá, o Tanjiro já vem nervoso Ah, ele caiu na água e ele vai ser combado, pô Nossa, eu tô combando muito o Tanjiro Eu preciso da sua espada, Tanjiro Me dê a respiração do sol Nossa, ele tá com a marca Uou, derrotei o Tanjiro Boa Tá, ele dropou? Não, não dropou No quesito do Tanjiro eu tô com azar, hein Estamos no dia 100 Sabe o que isso significa? É que o Iorichi pode aparecer em alguma casa de Hashra E é por isso que eu chamei você, Gabi Slow E aí, Crazy? Mano, eu sei que é corajoso Você tem coragem de ir atrás do Iorichi? Não, rola a minha espada Ai, vamos lá, papai Talvez ele pode estar ali em cima Beleza, Gabis Agora é só a gente explorar essa casa Tá com o nick de Muzan Porque passou do dia 100 Ou seja, ele pode aparecer Então o Muzan fica em todos os lugares Só que eu não sei se o Iorichi aparece por cima A gente vai ter que procurar o Iorichi, beleza? Beleza, mano Em volta aqui eu acho que não tem nada Que eu já procurei tudo aqui Ah, então se for pra ter Ele vai estar dentro da casa Eu vou entrar aqui dentro da casa Porque se for pro Iorichi estar em algum lugar Eu acho que ele vai estar dentro da casa Ai, ai, socorro Nossa Corre, tem ele mesmo Ô, Gabis, vamos pra cima dele Ele tá aqui Tá Eu tô conseguindo acertar ele Meu Deus, ele saiu Nossa Cuidado Meu Deus, a porta tá aberta Calma Cuidado Ô, eu tô achando uma maneira aqui de acertar ele, ó Se liga Olha isso Olha aqui, GG Nossa, que eu não vou saber quando eu vou derrotar ele Assim É um bugzinho, mano Calma aí Eu vou tentar ver a vida dele Ele abriu a porta Ele abriu Não conseguiu ficar lá dentro de novo Beleza Abriu É, galera, deu ruim Eu vou ter que virar o Iorichi de novo E atrás do Iorichi, cara Não é possível Gabis, não deu muito bom, não Porque eu fui derrotado Mas você consegue me dar algum sangue aí Pra eu voltar a ser um Lua? Bom, eu não preciso fazer a missão Até porque é só eu virar o Iorichi de novo Não, eu consigo Tem umas três Opa, dá pra ir pra ver Nossa É É que 43 ainda Nossa É porque você é a Uni faz muito tempo, né, cara Ótimo Tipo, eu acho que eu virei na vez em primeiro que você, não foi? Foi bem primeiro Então, cara Eu vou ter que tomar todo esse sangue aqui E depois a gente vai pro round 2 com o Muzan Pode ser? Beleza Bom, Gabis Eu acho que agora eu tô pronto pro segundo round com o Muzan Não, né Meu Deus Com o Iorichi Vamos aí, vamos aí, ô Gabis Bora, bora Toma aqui, ó Mais 16 sanguíneos ainda Pra você ficar um pouquinho mais forte Agora eu vou ficar no grau pra gente lutar contra o Iorichi Então só vamos ter que achar agora mais uma casa de rastra E torcer pro Iorichi dar lá Então, mano Agora a gente precisa de sorte Bora Bom, finalmente eu tô vendo aquela casa que a gente comprou o Iorichi Bora ver se vai ter a sorte de ter outro Iorichi lá Nossa, já tem o Iorichi aqui Meu Deus Socorro Tá, ele dá dano? Ele dá é muito dano Tá, tô vendo ele, tô vendo ele, Gabis Tá Nossa Tô dando ataque, tô dando ataque Cadê? Meu Deus Tá, corre, 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 corre Ele tá te focando? Ele tá focando eu Beleza, eu vou ficar um pouco aqui Porque ele tirou metade da minha vida aqui, Gabis O que é esse? Tem dois Iorichi aqui, mano Dois Iorichi? Aonde, aonde? Eu tô voltando, eu tô voltando Eu regenerei Calma Tem um aí embaixo, tá aí embaixo Tá ali, tá pra cá, tá pra cá, ó Tá, eu vou tentar pular Ah, beleza Vamos bater Ai, eu tô tirando muito dano dele? Olha lá Nossa Tá, vamos lutar, vamos lutar Cara, o meu rejeito tá comendo Eu não tô tomando dano ainda, velho Mas quando eu vim também Pera Nossa Oh, vou ativar minha marca Ativei minha marca Mano, eu tô usando a respiração proibida aqui, Gabis Meu Deus, socorro Ai Tá, eu tô batendo Eu não tô enxergando Cadê ele? Ai Tá trapando demais Meu PC, mano O meu também Nossa Tá com pouca vida? Tá com pouca vida? Ele tá com muita pouca vida Muita pouca vida Beleza, tenta segurar ele aí Nossa Calma lá Ah, ele dropou alguma coisa Nossa, eu peguei um drop Eu peguei um drop Ixi, alguma coisa Mano, ele dropou ali em tirinho dele Cheguei Tá comigo, tá comigo Deixa eu ver Caraca Oh, deixa eu ficar com ela Já que você já tem do Kokushibo Ah, pode ser Olha a minha que linda Sabe de onde eu tive a sorte? O Yorichi, ele cortou a minha regeneração Mas eu ativei a minha marca E eu peguei a resistência dos Hashiras Então praticamente ele não te dava dano, não é? Tipo, eu tomava um pouco de dano Eu não sei o que entendeu Tipo, não sei Eu não sei Eu só não sei Eu não sei Não sei Eu tô nervoso Eu não tenho contra o Yorichi A minha estratégia era derrotar o Yorichi Pra pegar a Nishirin dele Por quê? Eu vou ter a força do maior Hashira de todos Tipo, maior caçador de Oni de todos Eu tenho a força E também tenho a força do Oni mais forte de todos Ou seja Eu sou um Oni Hashira perfeito Agora sim eu posso lutar contra o Musdan Gabs Agora a gente pode marcar uma Aê Boa E aí? Então O que aconteceu, velho? Aconteceu isso daqui, ó Uou Nem a pau, velho Se liga e Toma Poxa Nossa, mano Isso arrancou metade da minha vida É sério? Desculpa, mano É, muito legal isso Mas só que o Yorichi Tá copiando com essa espada aí, velho Copiando o que, cara? Ela sempre foi minha Bom Eu tenho uma ideia Qual a ideia? Fala aí Bora reunião na vila pra gente enfrentar o Musan? Bora Mas só agora Então bora Essa espada aí, velho Eu tenho certeza A gente vai derrotar o Musan rapidinho Pô, você tem uma da lua E ele da lua E eu do sol A gente tá perfeito Geral Ativando a marca do caçador Vai ser GG Ah, que isso, cara? Ai, meu Deus Vamos embora Então eu e todos os meus amigos Chegamos até a vila Pra finalmente enfrentar o Musan E aí, Gabs Você quer fazer as honras aí De fazer o portal Pra gente derrotar o Musan? Bom É claro, né? Aqui, ó Tem todos os obsidios Já pensou de fazer o negócio errado? Vai ser muito engraçado Já pensou, mano? Vai ser muito bom Não, não faz Não faz Ninguém tem picareta aqui, velho Aê Aê Agora finalmente Meu lá, amigo Bora lá Acende Acendeu Antes de qualquer coisa A gente vai voltar pra essa vila? Cara, não sei por quê Porque Bom, primeira coisa Eu quero mostrar isso aqui pra vocês Nossa Nossa É um boss que eu matei Enfim Vocês perceberam que eu sumi por alguns dias? Percebemos Não! Ah, sério Nossa O cara acabou com a vila, mano Pô, véi Sacanagem É uma vila mexuruca mesmo? Não O Crazy deu a vida pra essa vila, mano Eu cuidei da vila, velho Vai, vamos atrás do Musan Meu Deus Vambora 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 Ixi Tá, tá todo mundo aqui Tá, tá todo mundo aqui Tá, tá, tá É só achar o Musan agora Tá, esse é o problema Cara, eu acho que eu já tô vendo Não, não Não, não tô vendo Mas ele spawna mais ou menos Depende No Nether deve ser mais fácil, mano É o reino dele É, então Exato Eu tô vendo o Nick, tá? Olha aí Eu também Eu também Ele tá por aqui, velho Ele deve estar por aqui Será que ele tem essa estrutura aqui? Não sei Ele só nasce na lava Ia ser triste, hein? Nossa, ia ser hit-kirro Ô, vocês acham que ele deve estar aqui na estrutura? Só deve Talvez, velho Vou subir Tá, tô subindo aqui Foda é que eu não tô vendo ele em lugar nenhum, velho Ele tá bem aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Aqui onde? Eu dei de cara com ele Olha aqui Calma aí, que eu não tenho bloco Não, Michael Jackson Ajuda o consagrado aqui, mano Ah, mano Eu não caí Calma aí Eu não consigo subir o bloco, velho Toma aqui, ó E aí, eu posso soltar o primeiro ataque nele? Vai lá, mano Toma Nossa Ai, meu Deus Ele tá muito tanto Tá, eu mandei ele lá pra peida, velho Cadê ele? Aí, eu voltei Olha, ele já tá em outra forma Eu tô envenenado, eu tô envenenado Nossa, ele me paralisou, ele me paralisou Beleza Olha, ele tá regenerando tudo Vamos lutar, vamos lutar Mano, eu ganhei o tudo Vê, você sumiu, velho Tá Ele me matou Voltei Meu Deus Tá, eu tomei ataque de alguém que não foi do Muzan, cara Ah, eu tô tentando Mano, pior que Ai, 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 ele vai me jogar na lava Nossa, cuidado Meu Deus Ele caiu Ele caiu na lava? Ele caiu na lava Mentira que ele caiu na lava Ai, meu Deus Ah, me jogaram na lava também Ai, meu Deus Meu Deus, eu tô tomando muito dano Volta, volta Eu tô tomando muito dano Volta Eu tô tentando acertar ele Eu acho que o esquema Eu não judei andar, mano Volta, é, mentira Nossa O esquema vai ser mais bater retirada Na lava não vai dar Meu Deus, tá acontecendo uma bagunça Nossa, o Muzan chamou reforço aqui, velho Tá bom, velho Veio superior a 6 aqui Nossa, calma aí Vou ativar minha marca Ah, eu tenho que ativar a minha também Ativa aí, ativa aí Tô lutando contra todo mundo Cadê o Muzan? Tá calmo, tá caindo aqui Cuidado, vai cair de novo Rapaziada, tô tomando um cacete aqui do Muzan Beleza Nossa, mano Eu nem sei onde vocês estão mais, velho Nossa, aqui no buraco Boa Tá, vou chegar louco, vou chegar louco Chega, chega Boa Nossa Vambora, vambora, vambora Meu Deus, o Muzan tá me arrebentando Tá arrebentando eu Vocês repararam que tem muito lua superior aqui em cima? Sim Caramba Então, ele chamou o reforço, a tropa Meu Deus, eu já vi que tem a Dark e o Dolmo ali, velho E o superior 5 também Cara, o Muzan é mais chato do que o Yoriti Mas ele não é mais forte Ele manda pra longe, mano, muito chato Nossa, calma Nossa, mas também, mano Tem hora que ele dá um... Ah, ele abriu a boca Ele abriu a boca Ele abriu a boca Tá mó feião agora, mano Nossa, tá Meu Deus, o cara tá muito feio, velho Vai, é, é Vai, é, é, é Quebra ele Arrebenta ele Vambora, vambora, vambora Boa, Valti Ele tá morrendo, ele tá morrendo Nossa, porra, não Tá morrendo Aí Vai, vai, vai Calma, calma, calma Vou usar a Demorti da Ness Vai, vai, vai Ai, porra aí GG Viramos o Pacifo Nossa Pacifo, a gente alcançou a paz do mundo, velho Nossa, que GG, mano Deixa eu ver Olha aqui Calma aí, cadê você? Não, aí que grave, mano Mata a Crazy, mata a Crazy Não, 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 tirei, tirei, tirei Ele virou o Muzan, mano Não, 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 tirei Caramba Coisa que foi insano, hein Tá caramba, mano Será que os Onis agora param de spawnar? Talvez sim Porque a gente finalmente alcançou a paz mundial aqui, cara Pera O Doma sumiu Os caras sumiram A gente conseguiu, gente Conseguimos, velho Acabamos com todos os Onis Meu Deus Eu não acredito, mano A gente ainda é Onis Não, é porque a gente saiu do controle dele É, a gente saiu do controle dele Galera, a gente zerou o Kimetsu no Yaba, velho Meu Deus, velho Que da hora Não, tô arrepiado Tô arrepiado GG demais, mano Nossa Foi incrível, mano Foi incrível Foi muito bom E esse foi o meu sobrevivendo há 100 dias Aqui no Minecraft Kimetsu no Yaba Bom, se vocês gostaram Deixa o like aqui no vídeo E se não for inscrito Inscreva-se no canal Porque estamos quase chegando a 100 mil inscritos Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora E é nóis